E aí, amigas e amigos, tudo bem por aí? Mais um dia de fofoca, porque quando eu apareço num lugar aleatório, é pra fazer fofoca com vocês. Você respirou e realmente acertou, né? Mais um lançamento e fio. Roberta, mais uma vez, né? Especulação, Roberta do canal, mais um cheiro sobre qual seria o lançamento. Rola uma lista aí que a gente já sabe. Então, estamos apostando. Roberta também já colocou o vídeo. Eu não sei se o meu vai sair antes do dela, ou o dela vai sair primeiro. Eu, provavelmente, o dela primeiro, tá? Se você assistiu o meu, corre pra assistir o dela também. Estamos apostando aí em mais um lançamento na linha Infinity. Dessa vez, o Infinity Cristal. Eu acho que vai ser azul, porque eles já mudaram, né? Toda a vibe lá. Vou deixar pra vocês um vídeo depois desse, pra vocês verem como tá o site agora. Tá azul. Só que eu acho que não vai ser um azul escuro. Eu acho que vai ser um azul mais claro e vai ser um perfume de princesa, por conta das dicas que eles têm dado lá. Um perfume de cinderela. Tô achando isso. Porque meia-noite vai sair mais dica. Eu vou ficar acordada, porque eu gosto de fofocar com vocês. Só que, gente, é vídeo só de fofoca. É só pra contar novidade, tá? Lembrando que eu comprei o Deluxe. Ainda não chegou. Comprei Fatal Rouge. Ainda não chegou. Não comprei o Balé, porque eu tô nem preguiça de ficar esperando. Tô mais mesmo na especulação. Mas vem o lançamento. Acho que o Infinity Cristal faz todo sentido. Vocês vão ver por conta da arte que eles colocaram, né? A historinha que eles estão colocando, na verdade, lá no Instagram da marca. Tá tudo azulzinho, como eu falei pra vocês. Então, acho que vai ser um Infinity com o plástico azul. Um azul mais claro. Vamos ver se acertou o tom do azul e a gente volta e continua batendo papo. Vou deixar pra vocês verem aqui o que a marca já colocou lá. Agora, conferir. E tudo já começou quando o bom dia deles já vem, né? Com o Instagram azul. Colocaram essa fitinha azul. Aí, na parte de baixo, vocês podem ver já um castelo desenhado. Em cima tem um coraçãozinho que não tá aparecendo totalmente aí pra vocês. Eles mudam pra vibe aí, né? Pra cor do perfume. O último perfume lançado foi o Balé. Então, ficou tudo rosinha. Dessa vez, já está azul. E aí, eles vieram, né? Com esse capítulo 1, que diz o seguinte. Era uma vez um reino distante, chamado Pinkland, onde os sonhos se tornam realidade e a magia flui. Mas havia um mistério à meia-noite. Um portal secreto se abria. Então, já começam a fazer esse mistério, que é um marketing que eles fazem. Acho muito legal, muito bacana e saudável essa brincadeira de descobrir, de bater papo. Eu sempre falo com vocês. Isso aqui é um vídeo de fofoca, especulação, pra gente poder pensar juntos, né? Montar esse quebra-cabeça. Eu sempre bato papo com a Roberta, mando pra ela, ela me manda. A gente tenta chegar a alguma conclusão. E assim, eles seguiram ao longo do dia, trazendo o capítulo 2, né? No caso aí, que tá escrito assim, ó. Diziam que quem atravessasse o portal poderia viver momentos inesquecíveis, mas havia um mistério. O ar era diferente. Na verdade, o ar lá era diferente. Quem sentisse aquela fragrância ficava enibriado, apaixonado por aquela essência tão distinta. Eu acho que por conta desses castelos, eu realmente tô acreditando que vai ser o cristal, tá? Enfim, de cristal. E é um mistério que eles estão fazendo aí. E o próximo capítulo que eles colocaram, que é o 3, já é possível perceber a brisa perfumada. Um sinal claro de que o portal se abrirá em breve. E a contagem agressiva acelera a expectativa, aproximando cada vez mais. É o momento em que novos segredos serão revelados. Eu acho que vai ter mais uma dica, pelas contas aí, por volta de meia-noite. E aí, é o site, na verdade, o Instagram deles, todas ozinho. Qualquer fofoca, eu volto aqui. Beijo! E aí, é o site, na verdade, o site, na verdade, o site, na verdade, o site, na verdade.